Sejam muito bem-vindos ao canal Israel Drive, hoje vamos dar uma volta aqui dentro do terminal Vila Galvão, vamos filmar um pouquinho do terminal, chegamos cedo aqui, não tem veículo nenhum, não tem passageiro nenhum, 4 horas da manhã, isso mesmo, 4 horas da manhã, esse é o terminal Vila Galvão, esse lado à direita aí, a plataforma da Inter Municipal, a linha 500 que vamos fazer hoje normalmente, vou tentar formar o trajeto, e você faz uma breve rotatória aí, isso aí ó, conhecendo um pouquinho do terminal Vila Galvão, galera que não conhece aí, não é de Guarulhos, terminal Vila Galvão, mais de Pisa aqui, com São Paulo, pertinho aí, São Paulo, perto do Curubi, metrô do Curubi, a plataforma A, B, C, e de... Pra você que está acompanhando esse vídeo aí, vamos ter mais vídeos aí, se eles quiseram, se eles quiseram terminar o terminal Vila Galvão, a parte só pra ônibus aí, dá pra ver a plaga, o celular tá, virado aí no modo, oposital, pra pegar aí, as imagens retas, peço desculpas aí, a qualidade das imagens, porque, no celular à noite aí, a imagem dele, não fica boa, vamos, essa parte aqui que eu passei agora aí, é a parte, quando você para o carro pra almoço, você deixa o carro em Stand Bike, fala né, não espera aí, vamos mais uma vez, passar agora, na plataforma C, já tem o veículo aí da VULG, vamos poder observar aí, fazendo a volta novamente, veículo da VULG, a galera, pronta pra começar, o serviço, vamos aí acompanhar, na terminal Vila Galvão, acompanhou aí pessoal, junto comigo, todas as plataformas aí, do terminal Vila Galvão, espero que vocês tenham, gostado do vídeo, muito obrigado, de coração a todos que vem, nos acompanhando aí, forte abraço, valeu, é nóis, e tui, bora sair do terminal aí, já é, fui, valeu galera, tiu, 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 Tchau, tchau.